Sr. Presidente, nessa tribuna, nesse momento, para discutir a minha indicação de minha autoria 769, barra 2017, que indica ao Governador do Estado do Espírito Santo para a reativação do posto de patrulhamento policial do Distrito de São José das Torres, município de Mimoso do Sul, deputado Gilcinho Lopes, presidente da Comissão de Segurança, V. Exª que está ladeado da nossa deputada Luzia Toledo, que conhece muito aquele município, nosso querido vereador Tatu, que é nosso amigo naquele município, solicitou para que este posto policial militar possa ser reativado. Uma demanda que ele recebeu desse distrito, distrito que V. Exª conhece muito bem, São José das Torres, para que a comunidade possa se sentir segura naquela região. Isso é planejar, isso é realmente fazer segurança pública, dando condições a todos os moradores que possam lançar a mão da ação do Governo do Estado. E segurança, hoje, é extremamente emergencial. O nosso efetivo da Polícia Militar do Espírito Santo, ele não é um efetivo que contempla a real necessidade. Mas, com o pouco que tem, precisa ser atendido em todos os nossos municípios. O Governo do Estado anunciou, por várias vezes, uma reestruturação da Polícia Militar. Mas essa casa deu uma grande contribuição hoje, deputado Jussinho Lopes, com a audiência pública da Comissão de Segurança, liderada por V. Exª, com a presença do prefeito de Mimoso, com praticamente quase todos os vereadores, o comandante-geral da Polícia Militar, Jami Malini, que está aqui balançando a cabeça, que estava presente, e vários deputados. Que nós debatemos a criação de uma companhia independente para Mimoso do Sul. Isso que é realmente reestruturar a Polícia Militar. Nós temos efetivo dos nossos oficiais da Polícia Militar, e você, naquela grande região, com a Piacá, com o Mimoso e outros municípios que podem estar contemplados nesta companhia independente, terá uma ligação direta com o comando-geral. Nós teremos aí oportunidade de resolução mais rápida das demandas de um município que talvez não tenha uma das maiores populações, mas é ladeado pelo Rio de Janeiro, um Estado de alta criminalidade, que entra por Mimoso do Sul, muitos desses bandidos que vêm para cá cometer crime no nosso Estado. Portanto, isso é investir dinheiro do povo com qualidade. Que o governo do Estado possa saber fazer isso. Porque, Mimoso mesmo, foram milhões e milhões enterrados num poço fiscal que até hoje ninguém descobriu esse dinheiro. Fantasma! Agora sim, debater esse investimento e nós defendermos essa casa. que seja criada uma companhia independente, aí é utilizar o dinheiro do povo com qualidade. Portanto, parabenizo a Comissão de Segurança, eu apoio, e vou vir aqui parabenizar o governador depois que isso vai acontecer. Agora, só não vai acontecer se a vontade popular não prevalecer. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente.